Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda, paz de Deus a todos. Como que vocês estão? Me deixem aí nos comentários. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu tô iniciando mais um vídeo por aqui, responder algumas perguntinhas e tirar algumas dúvidas também de algumas amigas e irmãs que estão aqui comigo, que deixam aí pra mim nos vídeos. E devido a correria, gente, às vezes eu não consigo responder lá, mas sempre que eu posso, eu tô respondendo uma a uma aqui no YouTube, tá gente? Nos comentários. Mas quando tem muita pergunta, às vezes eu tô na correria, quando eu chego tem um monte. Aí pra mim responder uma e não responder outra, aí eu deixo o coraçãozinho, leio todas e aí pra mim é muito mais fácil. Vocês deixam lá as dúvidas de vocês e eu venho aqui, gravo um vídeo, respondo e tiro dúvidas de vocês, tá bom? Tem muita gente nova chegando aqui no canal. Eu estou muito feliz, estamos aí com 2.600 inscritos. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Devagarinho as coisas vai andando, né gente? É um trabalhinho de formiguinha, é um por um e assim a gente vai levando aí do jeito que Deus quer que a gente leva, né? Glória a Deus. Muito prazer pra você que está chegando aqui agora. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, seja muito abençoada através desse canal, tá bom? Bom, gente, eu quero aqui nesse vídeo meio que me apresentar pra quem tá chegando agora, tá bom? Então, eu já peço pra vocês deixar o seu like, se inscrever se for novo por aqui, ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar, tá bom, gente linda? Se puder, deixa um comentário, tá bom? Compartilha o vídeo aí com mais amigos pra me ajudar, tá bom? E eu agradeço de todo o meu coração. Pra quem é novo por aqui, né? Eu sou a Vivian Rodrigues, né? Este canal é um canal de vlog, rotinas, viagens, testemunhos, tem muita coisa aqui nesse canal, viu gente? É um canal que tem de tudo, vocês vão ver de tudo aqui, tá? E, gente, eu quero já começar esse vídeo mandando um super beijo aqui pra Sandrinha Pagani. Ela me pediu lá no comentário e eu estou aqui mandando um beijo pra você de todo o meu coração e não só ela, gente, mas todas vocês que estão aqui. A Sandrinha tá representando vocês que ela deixou aí pra me mandar um beijo pra ela, tá bom? Um beijão pra você, tá? Também tem a Andrea que tá sempre pedindo um beijinho. Um beijo pra você, Andrea, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E as demais irmãs que estão aqui comigo, sejam todas muito bem-vindas e sejam todas muito abençoadas por Deus, tá bom, meus amores? Bom, gente, eu também quero aqui nesse vídeo mandar um beijo pra Paraibana Mulher. Paraibana Mulher, um beijo pra você. Seja muito bem-vinda por aqui neste canal, viu? Sinta-se em casa e à vontade. A família é toda de vocês, viu gente? Também eu quero mandar um beijo pra Solange Conceição. Um beijo pra você, Solange. Que Deus abençoe grandemente a vida de todas vocês, tá bom, gente linda? Bom, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Vivian Rodrigues, né? O meu esposo é o Valdirã. Eu tenho quatro filhos, né? Eu tenho a Marcela, de 24 anos. Eu vou deixar a fotinho dela aqui. A Marcela, gente, ela tá numa luta aí pra emagrecer e ela já emagreceu mais de 40 quilos. Tem videozinho aqui no canal também, ela contando um pouquinho sobre isso. E alguns vídeos que eu estou com ela, às vezes eu mostro ela fazendo exercício, mas ela já eliminou 40 quilos, gente. Glória a Deus, né? Ela seguindo aí várias dicas da Prima Z. E a Pri é uma... Nossa, a Pri tem de tudo. Tem um projeto emagrecendo lá com a Pri, lá no canal da Pri. Então, ajuda muito quem quer perder uns quilinhos, né? Então, fica a dica aí também pra vocês, gente. Vão lá e segue a Pri, tá? E, gente, a minha filha tem 24 anos, né? Ela já é casada, tá bom? Ela é mãe de duas princesas, que é a Milena e a Maísa, tá? Então, eu já sou avó, né? A Solange perguntou como é ser avó. É uma delícia, Solange. É uma delícia, viu? Às vezes eu me cobro um pouco porque eu queria me doar mais pra elas, né? E eu não consigo porque eu também tenho duas pequenininhas, né? Mas quando se junta todo mundo, a gente faz aquela festa, gente. Elas brigam, brincam, faz tudo ao mesmo tempo, viu? Porque é criança, gente. Aqui é família tradicional. Família que acontece de tudo, como todas as famílias, viu, gente? É normal, tá bom? Também, gente, tenho um filho de 18 anos. Sim, ele acabou de completar 18 anos agora, dia 24 de novembro. O Maicon, vou deixar a foto dele aqui, do meu lindão, né? Eu tenho só o Maicon de filho homem, né? Ele é uma bênção de Deus na minha vida, um menino muito educado, um menino amoroso, trabalhador, trabalha lá com o paizinho dele. Tá bom, gente? São os meus dois mais velhos, tá? E depois tenho a Mirela e a Ana, né? A Mirela de 7 e a Ana de 4 aninhos, gente. Que são as minhas princesinhas, né? Eu falo que elas são as minhas guerreirinhas. Deus sabe de todas as coisas, né? Elas são as minhas companheiras de todos os momentos, gente. Todos os vídeos, elas podem aparecer à vontade, porque elas sempre estão aqui comigo. Quando eu não mostro elas, é porque uma tá na escola, a outra tá na creche. Mas é isso, gente. A vida é corrida mesmo, mas eu tenho aí as minhas duas princesinhas que são lindas, 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 viu, gente? E super amorosas, viu? Umas servas de Deus, levitas do Senhor, que, meu Deus do céu, orgulho demais pra mãe e pro pai, viu, gente? E, gente, a Paraibana, né, perguntou pra mim, né, se eu tinha filhos mais velhos, né? Sim, eu tenho. A Marcela com 24 e o Maicon com 18. E eu fui mãe bem novinha. Por isso que tem muitas pessoas que falam, nossa, mas não aparenta que você tem filhos já de maior casado, né? Sim, gente, eu tenho. Eu já estou com 40 anos. Agora, em janeiro, já vou completar 4.1 com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Peço ao Senhor todos os dias nas minhas orações que o Senhor me dê muita vida, muita saúde pra mim ver as minhas filhas criadas, assim como o Maicon e a Rafa já estão criadas, né? Eu também peço a Deus, pra Deus me dar muita saúde e vigor, né? Pra mim poder criar as minhas filhas e ver elas aí crescidas, né, gente? Bom, também, gente, nesse vídeo já me apresentei aqui, tá bom? Tem muito testemunho aqui. Se vocês quiserem, vão lá na playlist. Tem testemunho, tem viagem, tem vlogs. Vlogs é o que eu mais gosto de fazer, gente. Vocês vão ver muito vlog, porque eu amo fazer vlog, tá? Eu amo rotina, viagem, tudo. Mas eu amo vlog, gente. Eu amo vlogar o meu dia pra vocês, assim, detalhado. O que que tá se passando, o que que tá acontecendo. Pra vocês verem que é vida real, gente. É vida real mesmo, tá bom? E também, gente, nesse mesmo vídeo, eu não vou lembrar agora. Me perdoa, meu amor. Eu até salvei a mensagem e agora fui procurar. Não achei o nome da lindona que tava perguntando sobre as panelas tonalité, né? Da Tramontina, que eu comprei, né? E eu fiquei devendo a resenha, né, da panela, gente. Eu ainda não gravei ali cozinhando com elas, mas eu já tô usando a todo vapor. As panelas estão sendo uma bênção na minha vida, gente. Tem quebrado muito o meu galho, tá? Mas vamos lá às considerações dessa panela, tá? Bom, eu tenho a Tramontina, né? Que é aquela Paris, né? E elas são maravilhosas, a Paris. A tonalité também é maravilhosa, tá, gente? Maravilhosa. Mas eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Bem sincera mesmo. As panelas de hoje em dia, eu até vi comentários aí falando um pouquinho sobre as panelas, né? E de verdade, gente, hoje em dia não se faz mais panela como antigamente. As panelas de antigamente eram muito mais reforçadas, muito mais maiores, né? Profundidade, largura, eram bem melhores, né? E eu, gente, de verdade mesmo, eu tô muito feliz, muito satisfeita com essa panela. Mas, como eu falo aqui pra vocês, é uma coisa de cada vez. Essa foi o que coube no nosso orçamento pra mim comprar agora. Mas o meu sonho, o meu sonho de consumo mesmo, gente, é ter aquelas panelas de cerâmica, só que aquelas maiores, sabe? O jogo bem maior, sabe? Gente, é meu sonho ter aquele jogo de panela, né? E tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Esse foi o tempo de eu comprar as panelas da Tramontina ainda. Mas eu creio que logo, em breve, né? Um dia mais próximo, em nome de Jesus, o Senhor há de providenciar pra mim, preparar pra mim, tá comprando esse jogo de panelas. Gente, eu não sei, eu comentei com uma amiga que eu puxei a minha mãe. Eu gosto muito de panelas, gente. Muito mesmo. A minha mãe, ela amava panelas, sabe? Ela não podia ver uma panela diferente que ela queria. Minha mãe tinha panela de ferro, de barro, de vidro. Minha mãe tinha panela de todo tipo, gente. De todo tipo. De tefom, de todo tipo. E eu, gente, puxei um pouquinho esse lado da minha mãe. Eu não sei o porquê, né? Eu tava conversando com uma amiga e ela tava dizendo pra mim que, quando ela era mais jovem, né? Ela passou muita necessidade e ela passou muito frio, né? Ela não tinha cobertores suficientes pra se cobrir. E ela sempre fala isso, né? Que ela hoje tem um quê por coberta. Ela vê uma coberta, dá aquele negócio pra comprar coberta. E eu, gente, eu não sei. Mas eu tenho um quê com panela? Não sei o motivo. Eu não tenho tantas panelas assim. Vocês sabem, eu me livro muito das panelas. Tipo assim, eu comprei um jogo, eu dou o outro. Eu não fico me apegando. Mas eu amo comprar panela. Eu amo trocar as panelas. Eu não gosto de ficar muito tempo com as panelas muito velhas, né? Meu marido até fala pra mim. Amor, você tem que parar com isso. Tá ficando com mania de panela e tudo. Mas, gente, eu amo panelas. Amo mesmo, de verdade. Se eu pudesse, cada vez que eu via uma, eu comprava, gente. Mas não dá, né? A situação não dá, né, gente? Mas eu amo. E também eu tô louca, gente, pra comprar aquela panela de caldeirãozinho. Um caldeirãozinho de feijão, sabe? Que eu não tenho. E eu tô doida pra comprar esse caldeirãozinho. De preferência de alumínio, gente. Eu tô muito, muito, muito doida. Ainda não achei, né? Aliás, eu vi umas aí pela internet. Mas ainda não deu pra mim comprar. Mas eu tô louca pra mim comprar um caldeirãozinho, gente. Eu amo colocar feijão no caldeirãozinho. Parece que o feijão vai ficar mais gostoso, né? É impressão minha? Não sei, gente. Não sei. Comenta aí se vocês também são assim. Ou se vocês têm alguma mania, algum vício de casa, assim, que isso é fora do normal pra vocês. Porque pra mim é, viu, gente? E eu não tenho dinheiro pra isso, não. E eu quero. Porque eu amo panelas, gente. Outra coisa também, já que nós estamos falando disso, como vocês sabem, eu também tenho um salão de cabelo, né? Eu trabalho como cabeleireira. Mas, atualmente, eu não estou trabalhando tanto. Porque devido à obra, né? A gente faz a obra do Senhor. Então, devido à obra, eu dei prioridade à obra. Então, eu me privo mais na obra. Cuido da casa. Faço as coisas que eu tenho que fazer. Faço visita no lar. Faço uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, eu acabo que eu não trabalho muito no salão. Mas, gente, é outra coisa também que é um vício pra mim. É um vício. Eu não gosto de ver meu salão sem shampoo, sem creme. Não gosto, não gosto, gente. Eu não sei. Eu passei muita dificuldade na minha vida. Já passei vontade de lavar um cabelo e não tinha um shampoo pra lavar. Tem testemunho que eu conto sobre isso também. Não tinha um shampoo, não tinha um creme pra lavar o cabelo. E eu não conto isso pra vocês com sofrência hoje, não. Eu conto pra glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque um dia eu não tinha, né, gente? E hoje Deus preparou esse salão. E às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, não tenho cliente. Mas, Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Às vezes é um cantinho pra mim mesmo que Deus preparou, né? Pra mim vir me arrumar. Eu gosto de estar com o meu cabelinho escovadinho. Eu gosto de estar com o meu cabelinho feito na progressiva. Feito um botox, hidratar, cuidar. Embora eu devo muito pra vocês aqui vídeo disso, né, gente? Porque às vezes eu faço uma hidratação rápida no chuveiro. E acabo que nem gravo pra vocês, tá? Mas, gente, é algo que Deus me supre. Não sei. É muito assim... É muito eu e Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Então eu falo que tudo, tudo, tudo é preparação do céu pra nossa vida, né, meus amores? E esse vídeo tá ficando longo. Mas eu acho que eu tirei algumas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários, gente. Que daí eu venho aqui, gravo o vídeo respondendo a vocês. Fica mais fácil pra mim e fica mais fácil pra vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, ative o sininho, tá bom? Pra não perder mais nenhum vídeo. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, a paz de Deus a todos. Um beijo no coração de todos vocês.